Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tido retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda Deixa só no vá Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só De lado corte na navalha arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho Ativa o sininho e tamo junto Seguinte rapa, tamo aqui no GTA Sanderas Pra trazer mais vídeozão de vida real pra vocês E no vídeozão de hoje rapaziada É o seguinte, dá atenção nesse jeta Do parceiro, esse aqui é do novo, tá Dá atenção, será que tá Abaixo o bagulho rapaziada E dá atenção, nossa Olha o parente de vocês aí rapa Sete de vocês né não Acho que é hein Mas é rapaziada, dá uma atenção Carretinha com a famosa 1200 em cima, certo Hoje o vídeozão vai Olha, escorreu, de opala Aí sim, com o preço da gasolina Agora que não chega mesmo a encomenda Rapaziada, mas é o seguinte Hoje o vídeozão vai ser um pouquinho diferente aí, certo Não vai ser nas entregas nem nada Mano, vai ter até um pouquinho de entrega Né rapaziada, lá pro final do vídeo lá Mas agora no início do vídeo vai ser isso aqui, certo O parceiro deu um salve, mano Pra mim tá levando essa moto pra ele ali no interior Certo rapaziada Porque ele tá meio que sem tempo E eu vou lá rapaziada Suavinho mano Ele salva eu direto, mano Presta as botas dele aí Certo, pra mim fazer Quando eu quero fazer um pinhãozinho Gravar um vídeo Então vou pra lá Vou lá pra ele Certo rapaziada 1200 aí ó Canelão Mano, lá em cima Lá ó, ponteirona Aquele jeitão Vambora rapaziada Porque daqui pra lá é uma viaginha, certo Estamos saindo agora de noite Não sei se vocês vão conseguir ver muito o interior do carro aí Mas tá firmão rapaziada Olha o interior dele A carretinha tá lá, hein Vambora rapaziada Vambora Acompanha E é marcha hein mano Mais tarde Mais tarde é Quando eu chegar ainda Eu vou chegar Um pouquinho cedo Não sei se vai dar pra dormir Não sei se eu vou direto pro trampo Né rapaziada Mas acho que eu vou direto pro trampo Vou gravar um pouquinho das entregas pra vocês Hoje aí, certo Entrega de almoço Vambora Bufenta tá lá hein rapaziada Próxima semana Hoje é que dia Deixa eu ver Hoje é que dia Esse vídeo vai sair na quinta-feira Rapaziada Amanhã Sextona Nós já vai no corre Já vai no corre não né Já vai buscar as peças dela Certo rapaziada Já vamos buscar as peças dela Já chegou o tanque Eu vou ter que trocar o tanque daquela moto Já chegou algumas peças Rapaziada Não vou ficar falando muito Porque senão vai dar spoiler aí pra vocês Então não vou ficar falando muito não Rapaziada Mas é Já chegou o tanque Já chegou algumas peças E sabadão Eu vou tá trocando com o parceiro ali As pés de galinha Certo rapaziada Vou pegar as raiadonas de start 2022 rapaziada As raiadonas de start Hein mano Você é louco A motinha vai ficar Como? As raiadas rapaziada Pra trampar na rua Pra trampar na rua Vou falar um bagulho pra vocês Pra trampar na rua Casalhada de start Não presta rapaziada Porque Qualquer preguinho Qualquer caco de vidro Qualquer caminhada dessa aí Já era rapaziada O bagulho já fura o pneu Já Tá ligado? Já fura o pneu O pneu já murcha Agora As pés de galinha Coloca um pneuzinho Sem Ó Passou algum Sem parar Tá ligado? É Agora as pés de galinha Você coloca um pneuzinho Que é pneu sem câmera Coloca um pneuzinho Pelo Mano Entrou um prego O bagulho não vai murchar De imediato Tá ligado? Vai demorar pra murchar E pá Aí dá pra você passar no post E calibrando Tá ligado? Ou se não Colocar um macarrãozinho Já era rapaziada Agora as raiadas Não tem como fazer isso aí não Os caras fazem uns esquemas aí Louco Pra colocar as raiadas Pra não murchar Tá ligado rapaz? Mas eu não aconselho não Não aconselho não O bagulho Não sei se fica 100% Né mano? Vambora Era aqui pertinho Já estamos chegando já Tem que ir na pura calma Com o Jetta Que o bagulho tá abaixo Em qualquer O agência está ligado Qualquer buraco Qualquer bagulho Eita Oxe Tá louco Nossa O bagulho até abriu A porta do carro Mano Cês viram rapaziada? O carro parou do nada Do meu lado Falou uma par de De besteira Mano Falou uns bagulho Não nada a ver Mano Meu Deus do céu Tem look demais Nessa cidade Chega no interior Aqui é só loucura Rapaziada Mas aí ó Era aqui pertinho Mano Eu pensei que ia chegar A tarde Que ia demorar Com essa viagem Mas nem pau O bagulho é Pertinho A casa já é Uma das primeiras Já ó Agora vamos descer Essa moto Voltar pra casa Tirar um descanso Certo? Tirar aquele descanso E vambora Rapaz Acho que vai deixar Até a carretinha Aí rapaziada Sei não mano Vambora Vambora rapaziada Tamo nas entregas Já Certo mano Ontem Eu fui lá levar A moto lá Do parceiro Lá mano Voltei pra casa Nem gravei pra vocês Mas voltei Pá Tirou um descanso E agora E agora nós tá Como Nas entregas Daquele jeitão Cabufenta Aqui é velha de guerra Essa moto Tem bagulho Vive demais Na nossa mão Rapaziada Vambora Acabei de vir De vir lá Do interior Lá mano Do interior Vou fazer a entreguinha Lá Daquele jeitão E a taxinha De entrega Lá pro interior É dezão Rapaziada Eu vou como Suavinho Na pura calma Aqui vai sair um Toma Cortando a orelha Esqueça Vambora rapaziada Se tiver gostando Dos videozões De vida real Aqui no San Andres Deixa o like Pra nós Só raspão Esqueça tudo Fiquei de pezão No banco Toma Já desliga Já Liga de novo Liga no stop Vambora Rapaziada De vez em quando Vocês acreditarem Nas entregas Pra esses condomínios Aqui rapaziada Eu venho até de pé Com a bag nas costas Ganhei minha taxinha De entrega Como? Tranquilo e calmo Sem ligar a moto Vamos pegar Nas entregas E tacar em marcha Rapaziada Acompanha Olha os mano Dando fuga Na spin de fusca Acompanha Rapaziada A spin mandou Os caras Parar Os caras Atacou Marcha Tio Ó Ó Ai meu Deus do céu Os cara é louco Nessa cidade Rapaziada Meu Deus Os cara dando perdido Na spin de fusca Será que os cara é loucão? Nossa Desculpa aí Cliente Mas o bagulho Subiu sozinho Aqui agora Vambora Fazer entrega Ali perto da praia Ali As casinhas Que tem lá No estacionamentinho Lá Já mete aquele gatão Aqui Vambora Vambora hein Mano O bagulho sobe sozinho Essa moto Essa moto Tá foguete Rapaziada Vocês vai ver Projetinho que eu vou fazer Aí eu vou colocar O corpão de gestão Da 160 Rapaziada Não vou colocar O motor de 160 Porque eu não tenho Direito pra isso ainda Certo Ó o rocão Tá trampando como Dá um mau boquinha Tá traseirando Daquele jeito Sem retrovisor E o rocão de x-treio Do nosso lado Rapaz É Tem jeito Tem que esperar o semáforo Né Vira aqui Vira aqui Pra mim tá camacho Furar esse semáforo Tudo Não gosta de ficar Parando semáforo Não rapaz Minha moto tá sem A metade da placa Por isso que eu parei Um pouquinho pra trás Ali do policial Já mete aquele outro Gato aqui Já Acompanha Acompanha Pode perder tempo não Hein rapaziada Ó É logo nessa casa aqui Ó É isso Vamos fazer a entreguinha Aqui Já já eu volto Vamos voltar Daquele jeitão Quem tá Sufi Vambora Traseirando Cês tá ligado Do jeito que tá Né rapaziada No último vídeo Cês viram Perdemos a metade Da placa Ih mano A tendência é chegar No banho Aqui hein rapaziada Final de semana Tá aí Vou ver se eu monta a motinha Se eu montar Vou gravar um videozão Chave ali na roda do grau Neutrão Chave aí com a 1200 Do parceiro ali Certo Vou ver se eu pego Outra das motos lá Pra ela fazer um pinhão Só porque toda semana Ele tá com a motinha Diferente lá Rapaziada Tá com as motinhas Diferente Só que tá ligado Né rapaz As motas é tudo Como O bichão cai pro trecho Rouba Só que ele sempre solta Pra nós tá Gravando aqueles videozão Tá ligado Nossa Fiz driftzão Logo pro lado errado Ele sempre solta Pra ele tá Gravando os videozão Tá ligado rapaziada Mas é aquilo né Se eu poupei com o bagulho Eu vou ter que segurar né Responsa né Mas é isso Já já eu volto aí Vamos ver se sai mais uma Essa entrega Mas é a entreguinha Finalizada Certo meus parceiros Vambora Vamos encostar ali Pra não mandar Mandando Que vai sair um hein Ave Maria Esse cortão aqui O bagulho Nossa Vai na outra Desfilando ali Que vai sair um também hein Rafa Vambora Toma Oxi 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 Que bagulho é isso Nossa